Olá você, eu sou a Adriana Lira, sou terapeuta especialista em vítimas de relacionamentos abusivos e também sou terapeuta de reprocessamento generativo. Para você que não conhece, eu te convido a conhecer, tá aqui ó, é a TRG, uma terapia breve e que vem apresentando excelentes resultados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Reto. Vocês sabiam que chega um momento quando a relação tá subindo no telhado que o narcisista vai sempre dizer você nunca mais vai encontrar alguém como eu? Sim, esse é um modus operandi de ser, faz parte desse comportamento disfuncional do narcisista. Vamos falar sobre isso hoje, mas antes me deixa convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, vem, vem fazer parte da família, vai dar tudo certo. Não esquece, é importante aqui embaixo no botãozinho vermelho, aciona o sininho de notificação para que você seja sempre avisado toda vez que tiver um conteúdo novo por aqui. Deixa teu like também, é importante que vocês deixem o like, comentem aqui embaixo porque isso fortalece o canal, o vídeo gira e a gente consegue alcançar pessoas que estejam precisando de ajuda, beleza? Eu conto com você fazendo a sua parte, então agora sim, bora pro nosso Papo Reto. Principalmente se uma vítima estiver fazendo o movimento de que vai sair dessa relação, se ela estiver estabelecendo uma rota de fuga, narcisistas, abusadores, vão lançar mão de frases como essa. Tá pensando que você vai encontrar alguém como eu? Tá pensando que tem alguém que tenha saco para te aturar? Só eu para te suportar. Essa narrativa deixa uma vítima extremamente insegura, é uma forma de desqualificar e é a etapa da desvalorização. Causa insegurança. Uma vítima chega ao ponto de achar que não vai mesmo mais encontrar ninguém, que ninguém mesmo no mundo está querendo ela. Só que isso é delegar ao outro, e nesse caso ao narcisista, um poder que é só seu, de saber exatamente o valor que você tem. Não delegue a ninguém um poder que é seu. Não permita que narcisistas, abusadores, pessoas tóxicas validem e invalidem você. Tenha real consciência do valor que você tem. E eu quero te entregar então uma ferramenta se isso vier a acontecer. Se em algum momento um narcisista, uma pessoa tóxica, um abusador vier a dizer para você, nunca mais no mundo você vai encontrar alguém como eu, é a hora de você dizer, graças a Deus, que Deus te ousa. Eu recebo. Porque encontrar uma outra pessoa como narcisista não é mais castigo, é a treva. Então deixa aí. deixa aí. Deixa aí. Solta esse peso. Deixa aí. E você é quem vem. Vem fazer terapia para ressignificar a sua vida, mudar a sua vida, fazer uma reprogramação mental, entender que tem vida em abundância depois do abuso. Você precisa de ajuda e eu posso te ajudar. Entra em contato comigo aqui através do WhatsApp ou então aqui embaixo no link que tem no descritor. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. era só um papo reto aí. Vai dar tudo certo.